Agora concedo a palavra a deputada Benedita da Silva, sua excelência põe três minutos na tribuna. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, ontem dia 20 de maio o Senado Federal aprovou a reserva de vagas para o concurso público para as negras e pardos, concursos públicos federais. Essa votação tem para nós um momento muito histórico. Primeiro, porque o Senado votou sem emenda. E segundo, porque tivemos a presença da ministra Luisa Barros, que foi a pessoa mais responsável nessa articulação, apresentando o governo brasileiro nas articulações nesta casa e nós tivemos então este êxito. E conforme a proposta que foi assumida pelo nosso governo, pela presidenta Dilma, a partir da conferência da igualdade racial realizada ainda este ano aqui em Brasília. É importante deixar muito claro que a adoção do critério da cota será exigido estritamente na hora do processo de classificação e isto significa que todos os candidatos vão disputar as vagas no concurso em pé de igualdade. Além disso, este projeto terá validade de 10 anos e não se aplicará a concursos cujos editais tenham sido publicados antes da vigência da lei. E nós já temos outros exemplos de discriminação positiva do governo federal, quando ele tem a isenção a incentivo fiscal para diversos setores produtivos, bolsas de estudos de mestrado e doutorado pelo CAPES e CNPq, isenção fiscal para clubes, isenção fiscal para importação de papéis celulose usados em jornais impressos brasileiros, juros diferenciados para o setor produtivo e para incentivo de pequenas e médias empresas, adoção de imposto de importação e de imposto de exportação como forma de proteger e incentivar a nossa indústria brasileira e por aí vai. Então, portanto, essa medida longe está de ser apenas uma medida protecionista que vai beneficiar gente incompetente para fazer parte de uma cota sem condições de realizar ali o concurso e de garantir a sua vaga. Ao citar esses exemplos, senhor presidente, fiz de políticas públicas de discriminação positiva, está muito claro que grande parte da história de sucesso de pessoas físicas e pessoas jurídicas no nosso país, dificilmente encontraremos uma pessoa que não alcançou um sucesso na vida, prescindindo-se do Estado brasileiro, quando isto ocorre, inevitavelmente a família passa a assumir esse papel.